Música Diferentes cores, diferentes estilos, diferentes texturas, toda renovação começa em cultura. A mudança começa aqui. Música Olá, boa tarde, está começando o nosso Fatos e Notícias desta sexta-feira, final de semana chegando. Hoje, dia 23 de agosto de 2019, e eu desejo uma ótima tarde para você que está nos acompanhando. E hoje nós teremos como destaque no nosso programa, pais reclamam de falta de sinalização e estacionamento em frente à escola Monteiro Lobato. Aumento de cestas básicas no CRAS gera questionamentos de algumas pessoas. Flagrante de furtos de plantas, isso mesmo, plantas e flores, em áreas públicas e privadas da nossa cidade. E ainda moradores reclamam de buraco aberto de mais de dois metros na Avenida Esplanada. Estas e outras informações você confere comigo a partir de agora. Música E o nosso muito obrigado a você, nosso telespectador, obrigado pela companhia de hoje e sempre. Obrigado pelas mensagens, pelas mensagens de incentivo, pelas sugestões de pauta, que são enviadas todos os dias aqui para a nossa equipe. É assim que a gente constrói o nosso programa, com amor, com carinho, com dedicação, com muito profissionalismo, para que você tenha sempre a melhor informação. Hoje, nossa sexta-feira, final de semana já chegando. Para quem vai estar de folga no sábado e domingo, já está lá comemorando, né? Mas para quem vai trabalhar, vamos suar a camisa, né? Enquanto uns descansam, outros trabalham arduamente. É assim que funciona sempre, mesmo durante a semana. Várias pessoas têm os seus dias de folga, né? Enquanto outros também estão trabalhando. Bom, nós estamos com a nossa transmissão ao vivo pela nossa página do Facebook. Convidamos você também para participar, deixar o seu like lá, deixar o seu recadinho, compartilhar a nossa página, para que mais pessoas possam ver, né? Sugerir aí alguns amigos. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês, viu? E vamos lá ao setor policial. Uma mulher e uma criança ficaram feridas na noite de ontem, após um acidente na BR-369, entre a avenida Rio Branco e a rua Guaporé, no sentido Londrina e Biporã. De acordo com a polícia, as vítimas estavam em uma motocicleta, que foi atingida na traseira por um veículo Honda Civic. Agora, fala para mim, como é que um veículo bate na traseira de uma moto? É que não prestou atenção, né, gente? A condutora da moto, Maria Carolina, de 26 anos, e a filha dela, uma menina de apenas 7 anos, sofreram traumatismo crâniano. A menina, além do traumatismo considerado grave, teve também a suspeita de fratura na perna. E a Ana Carolina foi socorrida por equipes do SEAT e SAMU. Foi encaminhada à UPA do Jardim do Sol. A menina, como estava em mais estado grave, foi levada ao hospital universitário. O motorista do veículo acionou o socorro e aguardou a chegada da Polícia Rodoviária Federal, mas não prestou atenção na hora de bater na traseira e ferir duas pessoas, né? É importante que os motoristas prestem atenção. A motocicleta, apesar dela ser pequena, ela é um veículo que está à sua frente e que tem que ser respeitado também. Infelizmente, né, existem pessoas que não respeitam, acabam indo para cima da moto e causando acidentes como esse que nós vimos agora. Vamos conferir outras informações aqui do Estado do Paraná. Um homem de 26 anos investigado em 19 inquéritos foi preso em flagrante nesta quinta-feira em Maringá. A equipe da Polícia Civil estava cumprindo o mandado de busca e apreensão na casa do suspeito em busca de cheques furtados. No local, a polícia encontrou um carro que tinha sido furtado em Nova Esperança, no norte do estado. Ele foi preso por receptação e encaminhado à nona subdivisão policial. O incêndio que consumia parte da vegetação do Parque Nacional de Ilha Grande, no noroeste do estado do Paraná, foi controlado pela equipe de bombeiros e briganistas. O último foco de fogo foi apagado nesta quarta-feira e nenhum novo foco foi registrado dentro do parque desde então. O incêndio durou 11 dias e atingiu cerca de 47 mil hectares na área de preservação, o que representa 62% dos 76 mil hectares do parque. O último grande foco de incêndio ameaçava propriedades rurais que ficam no entorno da área de preservação. A situação do local ainda requer cuidados e monitoramento da região continua, já que o tempo continua seco e com fortes ventos. Não chove na região desde o dia 16 de julho. Uma pessoa morreu em um incêndio em uma imobiliária em Sarandi nesta quinta-feira. Imagens gravadas por pessoas que passavam pelo local mostram a altura das chamas. Quando os bombeiros chegaram, o incêndio já tinha tomado parte interna do imóvel. Dentro do escritório, haviam muitos materiais infláveis, o que ajudou o fogo a se espalhar rapidamente. No final do combate às chamas, os bombeiros encontraram um corpo carbonizado. Agora, a Polícia Civil de Sarandi investiga o caso e quer saber as causas da morte desta pessoa e também o que provocou o incêndio. A polícia científica fez uma perícia e, a princípio, a hipótese de homicídio foi descartada. O fogo pode ter começado de maneira acidental. O corpo encontrado pode ser de um arquiteto, dono do escritório. No entanto, a polícia aguarda o resultado de exames do Instituto Médico Legal para confirmar a identidade da vítima. Um carro carregado com produtos contrabandeados do Paraguai foi perseguido por um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal ao tentar fugir, enquanto era escoltado até a Delegacia da Receita Federal em Cascavel. O veículo foi abordado no perímetro urbano da BR-277 no fim da tarde desta quarta-feira. No carro estavam quatro pessoas. Depois de constatada a irregularidade, o motorista do carro tentou fugir quando o veículo era escoltado pelos policiais pela Avenida Tancredo Neves até a Delegacia da Receita Federal. Durante a fuga em alta velocidade, o carro avançou o sinal vermelho em vários cruzamentos até conseguir chegar na BR-277 e seguir em direção a Santa Tereza do Oeste. O helicóptero da polícia fez vários rasantes sobre o carro e fuga, forçando o motorista a parar. O veículo foi alcançado pelos policiais rodoviários já nas proximidades do Parque Nacional do Iguaçu. Os quatro ocupantes foram detidos e levados para a Delegacia de Polícia Federal. Eles devem responder pelos crimes de descaminho e desobediência. E olha, uma motociclista de 39 anos ficou em estado grave ao se envolver em uma batida com um caminhão na cidade de Maringá. A técnica de enfermagem estava pilotando a motocicleta quando foi atingida pelo caminhão no cruzamento da rua Evaristo de Veiga com a avenida João Domingues, na Vila Morangueira. Na batida, o caminhão passou com o rodado traseiro sobre uma das pernas da mulher, que foi esmagada. Ela foi atendida e encaminhada ao hospital em estado grave. A vítima foi encaminhada ao hospital Santa Casa. Passou por uma cirurgia e segue ainda em estado gravíssimo, porque ela também teve bastante perda de sangue. Que coisa, né? Alguns pais entraram em contato com a nossa equipe durante o dia, até mesmo com mensagens no nosso programa Que Fatos e Notícias, reclamando da falta de estacionamento, de sinalização, em frente à escola Monteiro Lobato. Nós entramos em contato com a direção da escola e o diretor, o professor Vitor, não quis se pronunciar. Nós entramos em contato também com a Secretaria de Planejamento, mas a secretária Catarina Schauf também não atendeu a nossa equipe. Mesmo assim, nós fizemos uma matéria para que a comunidade acompanhe o caso. A denúncia foi feita por uma mãe que tem um filho na escola Monteiro Lobato, no Jardim Santiago. Em áudio, ela reclama da falta de sinalização e planejamento do local. Segundo a mãe, a situação fica pior na hora da entrada e saída dos alunos. Confira um trecho do áudio. A situação aqui está bem crítica e a gente está pedindo uma reivindicação em questão de sinalização em frente à escola. Nós não temos sinalização, nós não temos local adequado para estar estacionando os carros, não temos uma faixa de pedestre para as crianças estarem transitando com seus pais ou sozinhos. Está muito perigoso aqui. As crianças podem ser atropeladas a qualquer momento, não só com as crianças, como com os pais também. E fizeram uma faixa amarela ao lado para quem está descendo para o colégio. Ficaria, no caso, o lado esquerdo, que fica em frente às casas. Fizeram essa faixa amarela para não estar estacionando ali. Então, isso dificultou o trânsito em frente à escola. A mãe conta ainda que por causa da falta de vagas e o grande fluxo de carros, bicicletas e pedestres, acidentes de trânsito estão acontecendo. Um deles aconteceu essa semana. E hoje acabou acontecendo um fato desagradável, que um rapaz chegou para estacionar lá. E aí tinha uma amiga minha parada com a bicicleta, com a sua filha na cadeirinha. E ele acabou encostando o carro na bicicleta, com toda a falta de respeito, no caso, com o ciclista. E ela quase veio a cair ao chão com a criança. Ele acabou descendo o carro, muito bravo, falando palavrões. E aí, na hora que ele foi sair de novo, ele acabou jogando o carro em cima da bicicleta dela. E ela novamente quase caiu. Aí, por fim, foram atrás dele, brigaram com ele, tudo. E ele alegou dizendo que não tinha local de estacionar e onde ela estava não era devido. Sendo que ela estava em frente ao portão da escola. E ele tinha espaço para estar estacionando o caso. E aí, no caso, ele veio alegando também que, porque ela falou que ia denunciar ele. E ele dizendo que, ou abuso de autoridade, dizendo que tinha um parente que era policial. Está entendendo? Como o fluxo de carros, veículos e pedestres aumenta na saída e na entrada dos alunos, os pais pedem mais vagas de estacionamento e também uma faixa de pedestres. Então, assim, o que a gente está querendo agora é que isso não aconteça mais aqui na escola, né? E que o diretor também começa a olhar um pouquinho mais para as crianças, para os adultos, né? Que estão indo buscar seus filhos na escola. Porque não tem, não tem sinalização nenhuma na escola. Está largada. É um descaso isso daí com a gente, né? Nós que temos veículos, precisamos estacionar. Às vezes precisamos colocar longe nosso veículo para poder estar indo até a escola pegar nossas crianças, né? Segundo a mãe, a faixa de pedestres, a sinalização e mais vagas de estacionamento traria mais segurança para os pais e as crianças ao chegarem ou saírem da escola. Por ser uma escola municipal, eles pedem que a prefeitura atenda a solicitação, evitando possíveis acidentes. E muito mais do que conceder uma entrevista, a gente espera que o setor competente da prefeitura resolva o problema na frente da escola. O que precisa é ter segurança, tanto para pais como para as crianças, né? No fluxo intenso de entrada e saída. E a gente espera também que a direção da escola possa cooperar com isso tudo, fazendo as cobranças necessárias ao poder público também municipal, né? E se acaso a direção ainda achar por bem ou necessário, falar com a comunidade através aqui do nosso programa estamos ao inteiro dispor. Mesma coisa com relação à prefeitura, né? Que ontem nós estivemos lá, mas não fomos atendidos e não tivemos resposta. A gente espera ainda poder ter resposta referente a este assunto de segurança da nossa sociedade, né? Eu quero falar aí do nosso ponto da sapatilha, porque só o ponto da sapatilha tem sapatilhas confortáveis, com ótimos preços e é só lá no ponto da sapatilha. É uma loja com ambiente confortável, ótimo atendimento. São mais de 130 modelos diferentes do tamanho, 34 até o 41. Vá até o ponto da sapatilha, você vai se surpreender. O ponto da sapatilha atende no atacado e varejo e também atende todos os bairros da nossa cidade. Todos, mas todos os bairros mesmo. Se você não tem como vir até a loja, eles mandam alguém aí pra você. E sem contar que eles mandam todos os modelos pelo WhatsApp. É só você salvar lá no seu celular o telefone deles, né? E eles vão mandar todos os modelos, se tem a numeração e tudo mais. E ainda você pode ser uma revendedora ponto da sapatilha. Que tal ter uma renda extra? Que tal garantir aí uma renda para a sua família? Porque, gente, ser revendedora do ponto da sapatilha é quase que ser só um demonstrador de produto, né? Porque a sapatilha se vende sozinha. É, são produtos de qualidade que acabam... Você oferece e a pessoa compra, né? Além de ser baratinho, além de ser baratinho mesmo e com qualidade. Olha só os modelos que nós recebemos hoje. Olha, é linda, né? Maravilhosa esse modelo aqui. Olha essa aqui, então. Ó, vai com tudo. Combina com tudo, gente. Maravilhosa. Você sabe que até o salto é pensado no conforto da sua coluna, né? Pra que você não sofra durante o dia. Você pode usar de cedo até a noite. Ela sempre maciazinha, ó. Sempre fofinha. Por dentro, super confortável. Vai dar calo, não vai dar problema aí nos seus pés. Olha essa aqui, linda. Maravilhosa, né? Olha, eles têm esse modelo mais bicudinho e tem um modelo mais arredondadinho. Depende, é claro, do gosto, tá? E lembramos do nosso creme rosê. Isso mesmo. Esse creme aqui, gente, é especialmente preparado. É, com vários componentes. Foi estudado, elaborado. Para que você tenha os seus pés sempre macios. É sempre cheiroso. Sempre confortável. Por quê? Porque ele tem ureia na combinação. Tem vários outros componentes. Que vai deixar maciez nos seus pés. As pessoas que sofrem com problemas de rachadura, se usarem todas as noites, vão perceber que vai sumir a rachadura. Por quê? Porque ele vai fazer uma leve escamação. E com o passar dos dias, o seu pé não vai ficar com aquele grosseiro no calcanhar. E aí não vai ocasionar a rachadura. Ó, homens e mulheres. Pede para a sua mulher ir lá buscar um para você, tá? Que vale a pena. É o creme rosê. Quer presentear com bom gosto? Olha só, dá o kit, ó. Creme rosê junto com a sapatilha, né? E olha só, gente. O pessoal lá do Pão da Sapatilha mandou um presente para mim. Ai, que delícia. Eu adoro receber dinheiro. Quem que não gosta de ganhar presente? Ganhei um presente. Olha que lindo. Obrigada a todo mundo lá do Pão da Sapatilha. Muito obrigado mesmo. Adorei. Fiz questão de abrir só aqui no ar, né? Para mostrar para o meu público também. Vamos lá? Gente, que linda! Olha só, ela é rosê. Rosê com bege. Ah, a Neiroca vai babar agora, hein, Neire? Ah, que linda! Amei! Com certeza já vai estar no meu pezinho amanhã mesmo, viu? Já vou colocar uma roupa que combina com a minha sapatilha. Olha só que linda. É só lá no Pão da Sapatilha. Mas, gente, que amor. Obrigada, viu? De coração. Adorei. E vai servir sim, tenho certeza. Se não servir, a gente aperta para servir, porque é linda demais, né? É isso aí. Ó, ser uma revendedora Pão da Sapatilha é tudo de bom. Se você mora nas cidades vizinhas, você também pode ser um revendedor Pão da Sapatilha, tá? Quem mora em Jaguapitã, quem mora em Arapongas, Londrina, mora aí na região Cambé, pode vir para cá e ser uma revendedora. Você compra os produtos, leva para revender, ganha dinheirinho e vende fácil, vende rápido, gente. É tudo de bom. Todas as revendedoras já fizeram o seu depoimento, que estão muito felizes lá, revendendo os produtos do Pão da Sapatilha. Bom, né? Hoje é sexta-feira, é dia de bronca. Será que vem bronca por aí? É dia de opinião, opinião do nosso amigo Renato Sartori. Como a gente gostaria que estivesse realmente tudo bem aqui em Rolândia, não é? Reclamações e mais reclamações sobre a qualidade de vários serviços públicos de Rolândia, como saúde, limpeza, manutenção das ruas e avenidas, desemprego, falta de segurança e para arrebentar de vez com a vida do povo, até o transporte coletivo de passageiro, esta semana deu problema. Terça-feira, quem precisou de ônibus urbano ficou a pé. Que rolo, né? Entre essa empresa e a prefeitura. Dívida, aditivos, contratos emergenciais, enfim, uma relação perigosa que está rendendo até investigação no GAECO. Mas a coisa sempre acaba sobrando mesmo para o povo, que além de ficar sem ônibus, ainda tem que pagar a conta através dos seus impostos pela falta de competência da administração. Ainda bem que o juiz de Rolândia concedeu o liminar e a empresa voltou a operar. Veja bem aonde que chegamos em Rolândia. Estamos dependendo da justiça para as coisas funcionarem. Aqui temos a sensação de terra sem comando. Cada um faz o que quer, do jeito que quer. Estão usando e abusando do que resta da máquina pública para a promoção pessoal. Só vocês dão uma olhadinha no Facebook ou no WhatsApp, tudo na intenção de iludir o eleitor para a eleição do ano que vem. A cidade com tantos problemas sérios e ficam brincando de governar, brincando de legislar, brincando de fiscalizar. E o que é pior, pois sem fiscalização efetiva, a coisa dá nisso que estamos vendo. Uma cidade sem rumo. Pelo jeito, eles só não brincam na hora de fazer as coisas erradas e de fazer os acordos e os conchavos. Por isso, eu dou razão a você e muitas vezes as pessoas que estão desanimadas com a política. O povo está mesmo cansado de tantas mentiras, tantas promessas não cumpridas, tanta corrupção, tantos desmandos, tanta enganação. Aliás, falando em enganação, a tal terraplanagem para a construção do hospital está parada há mais de dois meses. Por quê? O que houve? Será que foi só outro jogo de cena para dar manchete de jornal e enrolar o povo? Pelo jeito, sim, né? Aliás, como vem sendo feito desde o início do mandato do atual prefeito e os seus aliados. Antigos, tanto os aliados antigos como os novos, né? Os novos convertidos ao Francconi e os aliados recuperados. É, aqueles que deram uma saidinha para fazer cena para a população no período da CPI e da CP e já estão de volta, né? Agora estão em lua de mel com a atual administração. Essa administração tem seu estilo. Engana o povo a prestação. Daqui uns dias, vão mexer mais um pouco no terreno do hospital e vão anunciar novamente que agora sim a obra vai sair. Assim vão ganhando tempo, enrolando, fingindo que as coisas estão funcionando e perto da eleição de prefeito e vereador ano que vem, aí vão fazer a cena final. Gan finale, né? Colocar alguns tijolos e anunciar pela milésima vez que agora a obra do hospital vai sair. Mas olha, eu tenho certeza, o povo de Rolândia está atento. Não vai mais acreditar em Coelhinho da Páscoa, Mula Sem Cabeça ou Papai Noel e nem no conto da carochinha. Ano que vem, as pessoas podem ter certeza. Será olho no olho, como diz os meninos, papo reto. Só assim, meus amigos e amigas, nosso município voltará à sua real vocação, que é crescer, evoluir e garantir qualidade de vida à população de Rolândia. Forte abraço, pessoal. Pois é, Renato. E é justamente essa revolta da comunidade que eu tenho chamado mais ainda a atenção para que as pessoas se aproximem cada vez mais da política. Mesmo que você não goste da política, mesmo que você não esteja muito interessado, é ela que rege até mesmo o preço do arroz e feijão que a gente coloca na mesa. É através dela que a gente tenha os médicos, impostos, remédios, tem atendimento, né? Não tem essa bagunça toda aí com ônibus e tudo mais, né? Processos administrativos, processo de improbidade administrativa, processo de corrupção numa cidade. Tudo isso envergonha bastante a nossa comunidade, né? E por isso nós precisamos fazer com que a comunidade se una, se una de verdade nas próximas eleições de não haver tanta abstenção de votos. Nas últimas eleições, mais de 10 mil pessoas deixaram de dar o seu voto. Essas 10 mil pessoas fizeram que fosse eleito qualquer um, né? Porque 10 mil votos quase que elege um prefeito aqui na cidade de Rolândia. Então a gente precisa unir em torno da nossa sociedade, fortalecer, né? E se larga a mão de ser enganado, né gente? As pessoas são enganadas porque querem também. Então a gente precisa tirar a venda dos olhos, né? E enxergar realmente tudo o que acontece na nossa cidade. Nós temos um caso de improbidade administrativa correndo no judiciário, na justiça civil. Esse mesmo processo foi encaminhado pelo GAECO à Câmara de Vereadores, aos 10 vereadores, para que pudessem fazer a justiça política. Porque improbidade administrativa é crime e pode ser caçado o prefeito que incorrer na improbidade administrativa. Mas os senhores vereadores da nossa cidade preferiram tampar os olhos e limpar parquinho. Pois é, e ainda mais, essa semana nós recebemos a notícia de que a médica servidora da saúde, Nilza Francisconi, está com o processo administrativo correndo na prefeitura, responde na ação civil por improbidade administrativa, mas continua trabalhando. E além de trabalhar, concedendo palestras. Dessa semana ela concedeu uma palestra no CCI e o título diz Doutora Nilza Francisconi dá palestra sobre saúde e qualidade de vida aos usuários do CCI. Acho que a gente nem precisa comentar mais nada, né? Olha, eu queria falar do nosso Prime Residence, que é um novo conceito em empreendimento que está chegando à nossa cidade. Está disponível também aqui na cidade de Rolândia, com excelente localização. Será construído na rua Duque de Caxias, bem próximo à prefeitura. Um apartamento lindo, um prédio maravilhoso. Essas imagens são imagens ilustrativas. O apartamento terá dois apartamentos por andar, com três suítes. Ou se você preferir, você pode comprar os dois apartamentos e juntar. Tem duas ou três vagas livres de garagem. Raul de entrada com porta coxere, o que garante mais confiança e segurança aos moradores. Haverá salões de festas, jogos, quadra poliesportiva, piscina. E olha só, você não pode perder essa grande oportunidade. Se você quiser saber mais sobre este empreendimento, e também saber mais como está sendo formado este grupo, é só entrar em contato na imobiliária Lovato e Kolarovic, pelo telefone 3156-400. Ou até mesmo pelo WhatsApp do nosso amigo Sérgio Lovato, 999-7176-17. Ele vai até você, apresenta todas as possibilidades, e você faz um excelente negócio para você morar, ou até mesmo para você alugar. Vale a pena investir, porque olha, é tudo de bom, é um novo conceito em empreendimento imobiliário que chega até a nossa cidade. Bom, né? Fiquei com orgulho disso, gente. Vamos acompanhar agora a cotação financeira. Vamos lá. O dólar comercial está cotado a R$ 4,07, o euro a R$ 4,50, e a poupança tem rendimento para hoje de 0,17%. E daqui a pouco você vai ver aumento de cestas básicas, em crás, gera dúvidas. Venha você também para o melhor restaurante de Rolândia e região. Venha para o Dutche Restaurante Bar. Almoço com o melhor churrasco gaúcho e aos domingos imperdível rotígio de carnes. Venha desfrutar do melhor da culinária gaúcha em Rolândia. Venha para o Dutche Restaurante Bar, antigo restaurante holandesas. Avenida Tiradentes 848, no centro de Rolândia. Sala de Cinema, domingo, 11 da noite. Cultura, a mudança começa aqui. É pra mim, é pra você, você mesmo. Na OralSim, o implante dentário é pra todos. Na OralSim, é muito mais fácil voltar a sorrir. Ligue 3176-3000, dentadura e fonte móvel, nunca mais. 3176-3000. OralSim, sua referência em implantes dentários. Um mundo antigo, que em meio às suas belezas, abre espaço para a vida selvagem. Descubra todos os mistérios da Índia Oculta. E no primeiro episódio, Terra de Mudanças. Terça, 15 para as 8 da noite. Planeta Terra. E vale sempre a pena você acompanhar a nossa excelente programação da Rede Cultura. Como vocês têm podido acompanhar, pelas chamadas que estão sendo veiculadas aí durante o nosso programa, são vários espetáculos de programa que você pode acompanhar aqui na nossa TV Cultura. E aqui você não tem problema de deixar criança assistindo desde cedinho até a noite. Não tem contraindicação nenhuma, não fala palavrão, não tem programas que mostram cenas impróprias para menores. Então você pode deixar seus filhos assistindo a TV Cultura sempre, em qualquer horário. E vale muito a pena, porque a programação é realmente especial, realmente linda. E valoriza muito a nossa terra, a nossa gente. Olha só, você já conhece a Guardian Proteção Veicular? Pois é, você vai conhecer a partir de agora. A Guardian é a associação de proteção veicular mais cresce na nossa região. E chegou agora, também aqui na cidade de Rolândia. Para oferecer para você o que há de melhor em proteção veicular e com valores dentro da nossa realidade. Ou seja, preço que você pode pagar. A Guardian oferece para o seu veículo uma cobertura de 100% do valor da tabela FIP. Em casos de roubo, furto, colisão, incêndio e desastres naturais. Se o seu carro está sem seguro ou o seu seguro vai vencer, não renove antes de fazer uma consulta na Guardian. Cobertura de terceiros para danos materiais, morais e corporais. Carro reserva e o serviço de assistência veicular. Serviço de 24 horas com serviço de guincho, chaveiro, socorro para pane elétrica e também a pane seca. Seja um associado da Guardian e tenha condições de pagamentos diferenciados. Não tem fidelidade e com todas as garantias que você tem direito. E na Guardian não tem frescura. Não tem consulta SPC Serasa. Quer mais? Seus veículos rebaixados, modificados ou até mesmo atingidos, podem ser segurados também pela Guardian. Tá certo? Procure então, portanto, a Guardian. Veículos, o telefone já está aí no seu vídeo? Põe lá o telefone para a gente da Guardian. 3311-6333. Coloca lá para a gente. Isso, legal. 3311-6333 ou pelo WhatsApp 99646-6711. Tá aí, portanto. Parabéns, né? Mais um grande empreendimento na nossa cidade é a Guardian. É, o seu carro vai ficar tranquilinho. Você não vai ter perigo aí. Se alguém chegar a roubar, furtar o seu veículo, você não vai perder o seu patrimônio. Vai continuar tendo todas as garantias. É bom, né? Olha, recentemente nós recebemos algumas ligações, mensagens, dizendo que o CRAS, algum CRAS da nossa cidade, estaria distribuindo um número maior de cestas básicas. O normal seria distribuir 20 cestas básicas. Aumentou para 50. Aí nós fomos questionar a Secretaria de Ação Social o porquê deste aumento. Houve esse aumento crescente. Foi constatado através do portal da transparência o aumento de pagamento de cesta básica. Quer dizer, dinheiro para cesta básica tem, mas para remédio não tem? Dinheiro para cesta básica tem, mas para contratação de médico não tem? Quer dizer, gerou aí uma dúvida na comunidade e vários questionamentos. Durante a semana passada e essa semana nós ficamos sabendo que lá dentro da Secretaria da Ação Social foi um tal de corre, corre, conta cesta para cá, conta cesta para lá. A secretária da Ação Social, que é a... como que é? Como? A Patrícia Cobra. A Patrícia Cobra, ela não quis conceder uma entrevista, mas pediu para uma funcionária conceder a entrevista. Na semana passada recebemos uma denúncia sobre a quantidade de cestas básicas entregues pela Secretaria de Assistência Social. Por mensagem, o denunciante que não quis se identificar apontou que existe um erro nas cestas básicas do CRAS Luiz Piscinim. Segundo ele, antes o CRAS entregava cerca de 20 cestas básicas e agora entregam 50. Hoje fomos à Secretaria de Assistência Social para saber o porquê dessa diferença. Essa informação, ela não é verídica. Por quê? De fato, hoje a gente teve um aumento do atendimento do CRAS do Luiz Piscinim. Nós estamos fazendo uma mudança na forma de atendimento, buscando aproximar o CRAS mais daquela região, porque é uma região que atende muitos bairros, inclusive Tome, Perazolo, Francisquine, que é uma população que demanda também um atendimento com cestas básicas. Então, aproximando o CRAS, mudando a dinâmica de atendimento, a gente tem uma procura um pouco maior e isso demanda uma entrega maior. Mas isso não diminui o atendimento do CRAS São Fernando, porque as cestas que são compradas no município são para todos os CRAS e ficam numa central. Segundo ela, mensalmente, a Secretaria tem um orçamento de 270 cestas básicas, que são distribuídas para os três CRAS. Todos os CRAS que solicitam, eles são atendidos diante da solicitação do requerimento. Então, se o CRAS São Fernando, por exemplo, atende lá 110 pessoas, 120 pessoas, 140 pessoas, ele solicita 140, está sendo atendido. Então, um CRAS pedir um pouco mais não diminui o atendimento de outro CRAS, porque a quantidade que a gente está comprando hoje, que o nosso orçamento da Prefeitura possibilita a gente fazer essa compra, ele está sendo suficiente para atender a população. Michelle, você falou que o município comprei um total de 270 cestas por mês. É uma média o que vocês têm em orçamento, né? Mas que isso pode variar de acordo com a demanda aí de cada CRAS. Isso. A cesta, ela é comprada, elas são compradas, 270 unidades, elas são recebidas mediante escala, a gente vai recebendo a medida que vai sendo solicitado, mas é comprado, e cada CRAS vai solicitando de acordo com o seu atendimento. Então, por mais que aumente a demanda de um CRAS para o outro, nenhum CRAS vai ficar sem o atendimento, muito pelo contrário. Inclusive, a gente anda trabalhando, buscando que isso seja, assim, de uma forma geral, aumentada a quantidade de cestas do município. Segundo o assistente social, o auxílio cestas básicas é classificado pela lei como auxílio eventual, ou seja, que pode variar a quantidade diante da necessidade e dentro do orçamento do município. Para receber a cesta, o munícipe tem que preencher alguns critérios, como receber um quarto do salário mínimo. Na lei 3490 de 2011, existem os critérios referentes à renda. Nosso município hoje diz que é um quarto do salário mínimo. A pessoa precisa estar dentro desses critérios, mas diante da condição do nosso país, nós sabemos que nós vivemos um momento de crise, as assistentes sociais são extremamente competentes, e elas estão fazendo avaliação individual de cada caso. Então, assim, são priorizadas as famílias que estão hoje com renda dentro desse valor de um quarto do salário mínimo. As famílias que têm crianças, as famílias que têm idosos, as famílias que têm uma situação naquele momento crítica, ou vamos dizer assim, estou sem renda. Muitas vezes acontece de qualquer cidadão pode ficar desempregado naquele momento, naquele mês solicitar aquela cesta porque precisa. Então, as assistentes sociais, elas fazem essa avaliação. Então, como eu faço? Se eu estou passando por uma situação de dificuldade, eu procuro o CRAS mais próximo da minha região, nós temos três CRAS hoje no município, um no São Fernando, na Vila Oliveira e no Nobre. Eu vou ali falar, minha, ó, eu preciso de uma cesta básica, você vai ser atendido, agendado. Dentro da possibilidade, nós temos tentado atender na mesma semana. Quando existe uma demanda muito grande, uma procura muito grande, a gente faz um agendamento, tá? Mas se aquele caso é um caso crítico, realmente, olha, eu não posso esperar, vai ser atendido já de urgência por algum assistente social dentro do mesmo dia, se possível, se não no próximo dia, na mesma semana, nós temos buscado fazer esse atendimento, né? Hoje nós temos duas assistentes sociais por CRAS que se dividem aí, além do atendimento de cesta básica, nos outros atendimentos também. Aí, portanto, só existe uma contradição. Eu quero agradecer a Michele, que atendeu a nossa equipe com todo carinho. Obrigada, Vem, Michele, pelas informações. A única coisa que não bate é que no começo da entrevista ela fala que não procede a informação de aumento de cesta, mas ela reconhece no meio da entrevista de que houve um aumento de procura de cestas, ou seja, houve esse aumento realmente de cestas. Antes eram 20 cestas por semana, agora passou a ser 60 cestas por semana. Nós, inclusive, recebemos a informação e temos também o print do Portal da Transparência, onde é do dia 13, que liberou a nota, a última nota liberada do Portal da Transparência, consta lá que cada cesta custa 62 reais e foram compradas mais de 260 cestas de alimentos. Ou seja, houve um aumento realmente de cestas básicas entregues. Se há necessidade, tudo bem, há necessidade, sem problema nenhum. Mas a denúncia que chegou aqui na nossa equipe é de que algumas pessoas que têm interesse eleitorais para o ano que vem poderiam estar pegando cestas básicas e distribuindo a famílias carentes. E isso seria um ato bastante imoral, digamos assim. Então, é claro que a gente vai atrás da informação para saber. Então, a gente espera que as pessoas possam ser atendidas pela assistência social. É claro que em todas as suas necessidades precisa haver esse trabalho, sim. Nós sabemos que tem pessoas que vivem abaixo da linha de pobreza no nosso município, vivem em situação realmente muito precária. A assistência social tem que ajudá-las mesmo e tem que continuar esse trabalho. O que não se pode permitir é que algumas pessoas se usem dessas cestas básicas para trocarem votos, para dar às pessoas em troca de favores. Utilizar essa cesta básica para ser dada a alguém esperando algo em troca. Porque essa cesta básica é comprada com dinheiro do município, é comprada com dinheiro dos nossos impostos. Portanto, é a sociedade que compra essa cesta básica para dar a quem precisa de bom grado e sem pedir nada em troca. Se você recebe cesta básica, não permita que ninguém peça algo em troca para você. Muito menos voto. Mesmo que seja o seu fulano que vai levar a cesta aí para você, entendeu? Se ele tiver ele indo levar a cesta para você, é porque já está querendo te comprar. Porque quem tem que entregar a cesta básica é a própria assistente social, não é ninguém que esteja envolvido na política ou queira entrar aí para ser candidato. Então, que fique muito claro para todas as famílias que todas as cestas básicas que são distribuídas pelo CRAS são compradas com dinheiro público, são da comunidade, entregues para quem precisa, e sem pedir nada em troca. Muito menos voto. Se tem algum aí pretenso candidato distribuindo cesta para você, pode ter certeza que esse camarada está querendo te comprar. E se ele está querendo te comprar, ele pode ter aquela cara de bonzinha, aquela conversa mole que todo mundo acredita, mas, meu amigo, não vale o arroz que come. Porque daí se ele está querendo te comprar, é porque ele não vai fazer um bom trabalho depois, quando ele estiver no cargo político que ele pretende. Então, muita atenção aí à nossa comunidade. Muita atenção mesmo. Ainda mais agora que nós estamos chegando na reta, faltando aí um ano, um ano e pouco para o período eleitoral, tem mais gente preocupada com a campanha eleitoral de 2020 do que com a cidade. A gente vê aí várias pessoas que ocupam cargos públicos que estão preocupadas em fazer aquilo que aparece, para tirar foto, para ficar lá, posta no Facebook. Do que se preocupando definitivamente com a administração pública, do que realmente se preocupando lá com o contrato do ônibus escolar, que está para vencer no dia 30 de setembro, que Rolândia corre o risco de ficar de novo sem o transporte escolar, que nós ficamos sem ônibus durante essa semana. Por quê? Porque houve uma inércia da Prefeitura, uma inércia dos senhores vereadores. Nós temos uma ação de probidade administrativa correndo, em que os vereadores fingem que não estão vendo. Nós temos um processo administrativo contra uma médica servidora da saúde, dentro da Prefeitura, que está lá embaixo do pano, embaixo do tapete, e a gente não vê nenhum vereador comentando sobre o assunto. Mas estão lá nas redes sociais, tirando fotinha, bonitinho, né? Aparecendo assim, todo, gravatados. Agora, e as questões fundamentais da nossa cidade? E os médicos para os postos de saúde? E os remédios? E o tratamento dentário da nossa cidade? O asfalto, que está pipocado na nossa cidade? E a falta de creche? Gente, tem criança que vai para a creche para comer. Sabia? Tem pai e mãe da nossa cidade, que não tem condições de sustento dos seus próprios filhos. E que a criança vai para a creche, porque precisa comer. Além de ficar lá o dia todo, é claro, com bons cuidados, a criança precisa comer. E nós não temos vaga suficiente de creche no nosso município. E por outro lado, o município pouco ajuda as creches filantrópicas. Infelizmente, a nossa administração está caótica. Aí fala assim, ah, mas o Brasil está em crise. Aham. Eu não vejo o mesmo acontecer na cidade de Arapongas. Eu não vejo o mesmo acontecer na cidade de Cambé. Eu não vejo o mesmo acontecer na cidade de Londrina. Nós temos muito mais problemas do que as outras cidades. Por quê? Além de ter uma ingerência, uma falta de gestão no nosso município, nós temos a cegueira de quem deveria estar fiscalizando. Aliás, quem deveria fiscalizar o município é quem usa do município ilegalmente. Porque você se utilizar de maquinário público para fazer obras, tirar fotografia e falar que foi você que fez, isso é ilegal, além de ser imoral. Porque eu estou usando um bem público para me favorecer. Vamos pensar bastante, né? Vamos lá? Olha, essa semana nós nos deparamos com um problema ali na Avenida Esplanada. Nós mostramos aqui no ar, nós pedimos, mas nenhuma providência foi tomada. Então, a nossa equipe resolveu ir até o local justamente pelo perigo que está oferecendo. Tem um buraco aberto de mais de dois metros. Um morador ali das proximidades, ele tampa, alguém vai lá e destampa. Tampa e destampa. A prefeitura, deu nem bola. Aí nós fomos lá conferir, vamos ver. Esse buraco fica no início da Avenida Esplanada. Em maio desse ano, a tampa foi retirada e, desde então, os moradores e empresários pedem à prefeitura a colocação da tampa. Para eles, o buraco, que tem cerca de dois metros de profundidade, pode causar acidentes e também coloque em risco quem transita pela avenida. O pedido já foi feito à prefeitura, que alegou que não seria de sua responsabilidade. Esse morador discorda da prefeitura. Ele alega que o buraco fica em um passeio, que é a responsabilidade do município. Está desde o dia 20 de maio que está sem essa tampa. E eu faço pedido para a infraestrutura desde o dia 27 de maio, que eu estou fazendo pedido para eles virem, tomarem providência, tampar, fazer alguma coisa. E daí eles falaram que não é responsabilidade deles, que isso daqui é de telefonia, que é outra empresa que toma conta. Só que o buraco fica no passeio público. Então, seria para a responsabilidade da prefeitura. E a preocupação é com o tamanho desse buraco, né? Você está falando que aproximadamente tem uns dois metros ali para baixo, né? E o medo de todos os moradores aqui em torno é que alguém vem aqui, sofreu algum acidente e acaba caindo ali. Isso. Tem crianças que vão para a escola, ficam aqui esperando a van para ir para a escola. À noite chega o pessoal que vai para o Kennedy, vai para o Sousa Naves. Mas o ônibus para bem aqui na frente e descem. A luz aqui atrás tem dia que não está funcionando. O povo desce no escuro e um buraco desse, um tombo aqui pode ser até fatal. E você está falando que tentou ainda, mesmo que de forma paliativa tentar resolver, coloca alguns paletes, mas mesmo assim as pessoas ainda acabam roubando o palete que você coloca. Isso. Eu estou com o terceiro palete aqui colocando e não dura 20 dias e já foi embora. Como você disse, já entrou em contato com a infraestrutura, né? Eles falam que não é responsabilidade da prefeitura, mas aqui, através da nossa matéria, deixa um recado, né? Mais uma vez. Quem sabe a prefeitura vem aqui e dê uma solução definitiva para isso que está nessa situação desde maio, né? Então, aqui é um negócio sério e a prefeitura só vai tomar providência depois que aconteceu um acidente, que caía alguém aqui dentro, teve um carro que caiu e ficou enroscado. Daí, com ajuda, tiraram o carro, amassou embaixo, tudo porque não vê. E está bem no lugar de acesso para a estrada do cafezal, né? Então, está bem perigoso e tinha que tomar uma atitude meio que logo. E a gente espera que a Secretaria de Serviços da nossa cidade possa resolver o problema. Afinal de contas, é risco de um animal cair ali dentro, alguma criança, né? Alguma pessoa desavisada, enfim, à noite. A gente nunca sabe o acidente que pode acontecer, então a gente pede para que providência seja tomada o mais rápido possível. Olha, hoje nós recebemos a visita de uma família aqui na TV Cultura, a Jaqueline e o Elielton, que eles tiveram aqui hoje com os três filhos. Na verdade, eles têm quatro filhos. A Jaqueline e o Elielton, eles têm, são gêmeos, os dois maiorzinhos lá são gêmeos, o menino e a menina, né? Um casalzinho de gêmeos, muito lindos eles, gente, muito queridos também. E a mais novinha, que é a Caroline, a Caroline, a mais velha é o Rayan e a Raíssa, são os gêmeos, né? A Rayan e a Raíssa, a Caroline e tem mais uma pequenininha que estava na creche hoje. Eles estiveram aqui na TV Cultura, a Jaqueline e o Elielton, porque eles gostariam de morar em alguma chacra, né? O chacra, o sítio, eles têm experiência já, e por isso eles gostariam de trabalhar na área rural. Se alguém tiver alguma oportunidade para cuidar de chacras, e eles estavam dizendo para a gente que estão os dois desempregados, né? O Elielton, ele já trabalhou de serviços gerais e ele já trabalhou de auxiliar de pedreiro também. Então, se alguém tiver alguma oportunidade de trabalho para ele e para ela, eles estão aceitando também, tá? A oportunidade de trabalho, se não conseguir a chacra ali para trabalhar e morar, ele pode trabalhar também como serviços gerais. Eles não têm telefone e eles moram no Jardim das Américas, na Rua Chile, 443. Se alguém quiser algum recado, nós estaremos indo hoje à tarde lá conversar com eles. Então, às vezes alguém quer deixar algum recado para eles, a gente leva o recado, tá? Ele mora no Jardim das Américas, Rua Chile, 443. Gente, essa família está passando por muitas dificuldades. São quatro crianças, o casal desempregado. Eles estão praticamente sem alimento nenhum em casa, sem nada. Eles estão com a energia cortada, com a luz cortada, né? Eles estão realmente passando uma dificuldade financeira imensa. E com essas quatro crianças, gente, nós precisamos arregaçar as mangas e ajudar, tá? De alguma forma, a gente tem que ajudar esse casal a sair desse buracão fundo aí e cuidar dessas crianças. Então, eu peço encarecidamente, se você puder doar alimentos, se você puder doar roupas para as crianças, tiver oportunidade de trabalho para esse casal, entre em contato aqui com a gente. Eles não têm telefone, tá? Eles moram no Jardim das Américas, Rua Chile, 443. Se você tiver qualquer oportunidade para eles, ou de trabalho, ou poder ajudar de alguma forma com alimentos, ou até mesmo pagando a conta de água e luz deles, eles estão com a água e luz cortados, gente. Olha a situação dessa família. Precisamos ajudar, tá? Conto com cada um de vocês. Chegando uma ligação, através do nosso celular. Alô, boa tarde. Boa tarde, Cláudia. Quem está falando? A Claudineia, aqui do Jardim América. Tudo bem, Claudineia? Tudo bem, agora eu estou precisando ficar bem. Diga lá, minha linda, que eu posso te ajudar. Então, Cláudia, sempre eu estava fazendo uma matéria com vocês, que eu fiz a cirurgia para tirar a dor de tumor, né? Do câncer. Ah. E eu fiz a cirurgia. Aí eu lembro, até foi sua mãe que ficou com as crianças, né? A minha filha ficou com as crianças aqui em casa. Ah, isso mesmo, agora que eu estou lembrando. Isso, a sua filha que é a mais velha, que é a mãe do bebezinho, né? Isso, isso. Tá certo. E você fez a cirurgia, Claudineia? Eu fiz, e tirou o pâncreas, né? Teve que tirar o pâncreas. Isso. Tá. E como é que você está agora? Então, está com a semana que eu fiz a cirurgia, né? Certo. E na semana, quarta-feira. Certo. E agora você vai ter que continuar fazendo o tratamento com quimioterapia ou não? Então, segunda-feira agora vai vir o resultado. Se eu precisar continuar fazendo ou não, né? Tá, porque daí vai ver o que tipo que era, ou como que se era benigno ou manigno, alguma coisa assim, né? Isso. Entendi. É, isso aí. Tá. Aí... Pode falar. Aí, Flávia, eu estou precisando muito, enfim, de um colchão de casal para mim. Tá. Um colchão... Pra mim... Tá. Pra mim poder estar me recuperando, sabe? Porque o colchão não está muito bom. Tá. Não está muito bom e já estourou já um ponto até. Entendi. Por causa desse problema meu. Tá. Você precisa de um colchão de casal. A cama você tem? A cama eu tenho. Eu preciso só o dente do colchão só. E como é que está em relação ao alimento aí? Como é que você está se virando, Codinéia? Então, Flávia, eu estou na mesma situação, né? O povo está me ajudando. As pessoas continuam te ajudando, colaborando aí com você? Porque é só você, sua filha, você tem os seus próprios filhos e tem a bebezinha que é o seu neta, né? Isso, isso. É eu, minha filha, né? Sim. Os meus dois filhos, o menino, né? Sim. E a minha netinha. E era só eu que trabalhava em casa, né? Entendi. Eu sou o homem da casa, na verdade. É, o arrimo, né? E ainda, né? Isso. E eu doente, agora eu não posso trabalhar. Tá, olha. Não posso trabalhar. Eu vou deixar o seu telefone no ar aqui para que qualquer pessoa possa continuar te ajudando. Nós estamos mostrando algumas imagens no ar que é para as pessoas relembrarem um pouquinho da sua história, né? Que você tem os dois filhos, tem a netinha, tem a sua filha, né? E você precisa aí de ajuda para essa parte de recuperação. Faz uma semana que operou, né? Eu vou passar o teu telefone. Claudineia, no ar, tá? É o 999503917. 999503917. É isso? É isso, Flávia. E assim, desde já eu quero agradecer todos que me ajudaram, sabe? Que ajudaram o meu auxílio. Que continuam ainda me ajudando. Porque de verdade eu não posso trabalhar mesmo, né? Quem passa por esse processo, sabe? Que é um processo muito difícil. Sim. Doloroso. Sim. A gente não tem pra onde recorrer, né? Como eu falei na entrevista, eu dei a entrada no meu auxílio, mas eu nem sei quando esse auxílio meu vai sair. Sim. Né? É verdade. Mas assim, eu agradeço a todo mundo que me ajudou de coração mesmo. Tá certo. Porque se não fosse a população, eu não sei o que eu ia fazer. Tá certo, Claudineia. Mas nós vamos continuar em oração por você e vamos continuar ajudando o que a gente puder. Continue sempre ligando e dando notícias pra gente, tá? E a gente vai continuar ajudando sim, com certeza. Viu, Claudineia? Tá bom, Flávia. Eu agradeço. E quando vocês quiserem vir cá para a entrevista, estão convidados. Tá bom. Ele pode vir. Obrigada, Claudineia. Você é um doce, viu? Obrigada. Eu que agradeço de coração. Um beijo, minha linda. Tudo de bom. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau. Olha que lindona. Demais, né? Nós estamos aqui, ó. Rezando por você, na torcida, e mandando muita energia, viu? Pra você. Pros seus filhotes. Vai dar tudo certo, sim. E nós temos gente de muito bom coração na nossa cidade, viu? Você vai receber muita ajuda. Deus quiser. E as bênçãos de Deus também pra cura, tá? 999503917. É o telefone lá da Claudineia. Se acaso você não conseguiu anotar, pode ligar pra cá. Passar mensagem. Nós passamos aí pra você, tá? Olha, você sabe o que é um implante dentário? Tem gente que ainda tem medo, né? Mas o que é implante dentário? Vai colocar, né? Um pino lá dentro do meu osso. A gente fica com medo. Por pelo desconhecido. Não é verdade? Olha só. O implante dentário é um pino de titânio que é colocado dentro do osso, abaixo da gengiva. E tem a função de fazer o mesmo papel que a raiz do dente. Mas preste atenção. Dói não, tá? Dói não. Não se preocupe. Porque até mesmo a anestesia que é utilizada hoje não dói mais. A tecnologia está super avançada a favor da sua saúde bucal. Isso mesmo. Olha só. Em cima desse implante que é colocado lá no seu osso, o cirurgião dentista coloca um novo dente. Ou de porcelana ou de outro material. E assim nasce o seu novo sorriso, a sua nova vida. Lá na Oralcim é assim, tudo muito simples, tudo muito rápido e fácil pra você. Fácil de realizar o seu sonho também. Mas você precisa dar o primeiro passo, né? Ligue e agende o horário de avaliação. Os profissionais da Oralcim vão conversar com você, vão te atender com todo carinho, explicar tudo que você precisa fazer para conquistar o seu sorriso perfeito. E vão fazer um orçamento, ó, facilitado pra caber no seu bolso. Vai sim. Vai parcelar em quantas vezes forem necessárias. Doutor Tiago, ele assumiu a responsabilidade de realmente trazer a sua saúde bucal. E pode confiar, porque se ele falou, é porque é possível, tá? Oralcim é sempre a sua referência em implantes dentários. E vamos acompanhar as oportunidades de cursos e também concursos. A Polícia Militar do Estado do Paraná tem oportunidade para nível médio. Os salários podem chegar a R$ 3.213. Inscrições até o dia 10 de setembro. Informações, portal.unc.ufpr.br. A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Presidente Pitácio tem oportunidade para fundamental, médio, técnico e superior. Os salários podem chegar a R$ 11.061. Inscrições, dia 8 de setembro. Informações, unicisp.com.br. A Prefeitura de Moreira Salles tem oportunidade para fundamental, médio e superior. Os salários podem chegar a R$ 4.625. Inscrições até o dia 30 de setembro. Informações, rufoconcursos.com.br. E daqui a pouco você vai ver flagrante de furtos de plantas e flores. Tem novidade chegando. Mais participação do público. Mais reportagens. Mais interatividade. E mais tempo para papiar. Em setembro. Olá pessoal. Toda segunda-feira tem o nosso programa. Programa do Renato Sartori. Informações, entrevista e opinião. Sempre aquela conversa franca em prol do município. Não perca todas as segundas-feiras após o Diário 27. Espero você. Agora em Rolândia. Você pode trazer o seu carro na Centralto Centro Automotivo. Troca de pneus, escapamentos, alinhamento, balanceamento, ar-condicionado, sistemas elétricos e revisão completa do seu veículo. E tem mais. A Centralto te leva e traz. É hora de revisar. A Centralto Centro Automotivo. Tudo o que o seu carro precisa. Avenida Tiradentes, 338. Fora 3255-5076. 3255-5076. Em Rolândia. Prime Residence. Um novo conceito residencial. Agora disponível também em Rolândia. Localizado na rua Duque de Caxias, no centro. Dois apartamentos por andar. Com três suítes. Lazer total, com salões, quadra esportiva e piscinas. Mais informações na Imobiliária Lovato e Kolarovic Limitada. Aqui tem mais qualidade, promoção pro dia a dia. De domingo a domingo, inspirado em família. Cuidado e dedicação. Supermercados, loca a pele, dá no coração. Mais que preço baixo, mais economia. Supermercados, loca a pele, todo em família. Se você procura hortifrutis, açougue, padaria, com produtos fresquinhos e de qualidade, é aqui. Supermercados, loca a pele. Sábado. Campos em Ação apresenta linhas que me levam a você. Documentário realizado pelos alunos da Universidade em Bimurumbi. Cartas podem te dar uma visão de uma época, de um lugar, de uma situação, ou de uma pessoa, que outras formas não dão. Uma carta manuscrita, ela tem um poder muito forte de atingir a emoção da pessoa como você quer. Sábado, logo após, Mackenzie em Movimento. Campos em Ação. E olha só, a Central do Centro Automotivo tem, vem dar hoje pra você, uma informação muito importante sobre o seu ar-condicionado. Sobre o ar-condicionado do seu carrão. Quando ele é utilizado com pouca frequência, como, por exemplo, agora, nesse período de inverno, a umidade pode começar a acumular nas tubulações e nas aberturas, gerando fungos e bactérias, causando problemas de saúde para você e sua família. Portanto, é fundamental, em todo o tempo, mesmo no inverno, fazer a manutenção do seu ar-condicionado. A Central, além de fazer a manutenção do ar-condicionado, conta também com equipamentos de última geração e todos os serviços de peças e acessórios que o seu carrão precisar. Vá até a Central. Eles oferecem ainda o serviço de leva e traz, que é o Central Tinho. Você pode fazer uma visita e amanhã, sabadão, tem um café da manhã especial, delicioso, esperando por você. Nesse local agradável, né, que tem lá na Central. Dá um pulinho por lá, conversa com o Guto, conversa com a equipe de consultores. Você faz tudo no seu carrão. Faz todas as revisões, troca de óleo, faz tudo, tudo, tudo que o seu carrão precisar, tem lá na nossa Central. Agora você não precisa mais sair e ir para Apongas, para Cambé, para Londrina, para cuidar do seu carro, não. São as outras pessoas de fora que vêm até a nossa cidade para cuidar do carrão. É isso aí. Curta também as páginas do Facebook e Instagram. Seja sempre ligado nas grandes promoções lá da Central também. E olha só, gente, chegou a virar comédia, né, ontem quando nós mostramos aqui no nosso programa. O flagrante de roubos e furtos de plantas e flores nas áreas públicas e privadas da nossa cidade. Nem as plantas e flores estão a salvo. O furto de plantas e flores em Rolândia é comum e acontece diariamente. Comerciantes, moradores e parques públicos já foram alvos de furto. Nessa imagem, um carro para e furta as flores no parque central. Elas foram colocadas através de um projeto escolar e agora muitos vasos já estão vazios. Nessa outra imagem, feita por uma comerciante, uma senhora furta as flores. Ela furta a muda e coloca na bolsa. Nesse outro vídeo, mais uma vez, outro furto acontece. Além da escola que colocou os vasos no parque central, a Cristina também contribuiu, plantando orquídeas nas árvores. Ela conta que ficou revoltada ao ver as imagens dos furtos. E a gente percebe que a própria população não entende que esse parquinho pertence a elas. Que é o local de lazer que elas têm para passear. E que se elas furtarem as coisas que tem aqui no parquinho, é para nós mesmos que vai faltar todas essas coisas. Cristina, você que faz parte aí do Conselho do Meio Ambiente, para esclarecer para a população. Se uma pessoa for pega em flagrante, cometendo esses furtos, tanto aqui em um lugar público ou em locais particulares, ela pode ser multada, ela pode ser presa? Qual que é a penalidade? A prisão, o flagrante, se algum policial ou se algum cidadão passar e ver a pessoa roubando um bem público, ela pode ser presa, sim. E depois, no decorrer do processo, dependendo daquilo que o juiz determinar, ela também pode ser multada. Ela pode ser presa, pode cumprir uma pena pequena ou uma pena grande, dependendo do tamanho que o juiz entender que foi aquele crime. Mas o flagrante da prisão, sim, porque é um patrimônio público. É um bem público, mesmo que doado pela população, é um bem público. E tanto na nossa casa, quanto na casa das pessoas, é roubo de qualquer jeito. O que chama atenção nas imagens divulgadas é que, nas três situações, são pessoas que aparentam ter condições financeiras para comprar uma flor ou um vaso. Mas preferem danificar o que é público ou privado. Mas a gente percebe que aquilo lá era um carro de uma pessoa que até que tem uma condição boa, porque ela tem um carro daquele, desceu e roubou um bem público. Eu penso num exemplo que ela vai dar para a família dela, para os filhos, para os netos. Como é que essas pessoas, os amigos delas, vão enxergar essa pessoa que danificou ou roubou um bem público? A gente não precisa disso, né? É o nosso pertencimento à nossa cidade. Nós temos que ter amor pela nossa cidade. Diante de tantos casos, é necessário que exista uma consciência coletiva em cuidar do bem público, seja plantando, cuidando ou denunciando esses casos. Se ela vir aqui e ela mesmo tiver roubado ou danificado tudo, é ela que vai passear num lugar feio, num lugar danificado. Então, eu peço não só para as pessoas que têm esse hábito, mas também para que a nossa comunidade filme, fotografe e denuncie quem está destruindo o patrimônio público. Obrigada, Cris. Um beijo grande para você, para a Mamis, para a sua irmã também. Um beijo grande para vocês. Eu tenho um ótimo dia. E olha, fica aí o recado, né? Gente, vai lá no supermercado, custa dois, três reais um vasinho desse tipo de planta que tem ali. Roubar o bem público, além de ser crime, é um tremendo mau gosto e falta de educação, né? Então, vamos... E lembrando, né, que todo comerciante hoje tem câmera de segurança, gente. Com a criminalidade já solta, do jeito que nós estamos no nosso país, hoje a maior parte dos comércios, das empresas que estão em volta do parquinho, que estão em volta, que estão aí pelas ruas, tem câmeras. Tem câmera para o lado de fora, tem câmera para o lado de dentro. E aí, minha amiga, você vai ficar famosa aqui na TV Cultura. E não só aqui, né? Porque acaba passando nas TVs de lá de Londrina também. Acaba ficando famoso todo mundo aí em toda a nossa região. Eu tenho certeza que esse não é o desejo dessas pessoas. E por isso a gente pede encarecidamente, né? Que respeitem os canteiros, mesmo em locais privados, né? Com as lojas, várias lojas querem manter lá um canteiro bonito, né? Deixar a nossa cidade embelezada, bonita. Aí vai pessoas e ficam roubando plantinha. Gente, é o cúmulo do cúmulo, né? Vai ficar todo mundo famoso aqui na TV Cultura. Elas vão continuar mostrando, tá? Então, não rouba não. Rouba não, ou senão vem aparecer aqui, né? Oi, Flávia, boa tarde. Meu marido está à procura de uma chácara para cuidar. Aí, se você souber, é só nos avisar. É a Rosa da Silva que passou o recado. O telefone dela é o 999-886-8742. Eu queria mandar um grande beijo, um beijo super especial para a Alê Salgados. Ontem, no final da tarde, ela mandou salgados aqui para nós. É, gente, chegou um recipiente com salgados. Uma delícia, um mais gostoso do que o outro. Tinha pastelzinho, tinha bolinha de queijo, tinha coxinha, risoles. A hora que eu tirei essa foto aí, eu já estava até vazio, olha lá. Atacamos! Alê, um beijo grande no seu coração. Muito obrigado. Estava uma delícia. Você realmente tem mãos de fada. Todo mundo gostou. Acho que não teve um que não gostou aqui do salgado, tá? E vamos lá. O telefone dela é o 99650-2419. 99650-2419. Deu água na boca aí? Liga lá. Ela manda aí para você também os salgados, tá? Uma delícia, Alê. Tudo de bom para você. Que Deus ilumine e proteja. Continue fazendo essas delícias aí sempre, viu? Mãos de fada. Olha, aqui junto com a gente, a Vera Lúcia Araújo. A nossa Vera. Beijo grande para você, viu? A Ana Maria Jorge dizendo, Flávio, eu tenho um colchão para doar para essa senhora que fez a cirurgia. Que maravilha! É para a Claudineia, tá? Ana Maria, logo depois do programa, a gente entra em contato com você para a gente fazer essa ponte aí, levar esse colchão para ela, tá? Faz uma semana que ela operou. A Rosana aqui com a gente, obrigada Rosana, um beijo grande. O Roberto Camargo, lá da Fly também, um beijo Roberto. Aqui com a gente, a Cidaltino, a Valéria Fernandes, vá, um beijo grande para você, viu? A Rosângela Sobral, Rô, beijãozão. Hoje eu vi o Rogério lá no supermercado, não deu nem tempo de parar de conversar com ele. Fui rápido, a senhora que eu vi já tinha passado. Beijo, Rô, tudo de bom. Beijo para a Maju e para o Juca também, beijo. Beijo, e também a Rosilene Neiva aqui com a gente, tia Rô, beijo também no coração. A Lúcia Santana com a gente, o Anderson também junto com a gente, a Ale, Ale, tudo de bom, beijo. Ela disse o seguinte, boa tarde, sempre ligada na TV e nas notícias, obrigada pelo carinho, viu? A Márcia Cristina com a gente também, o Bichael de Souza também aqui com a gente, a Elisabeth Donato dizendo, você tá linda, obrigada, Bete. Um beijo grande no seu coração, você é suspeita em falar, né, Bete? Ah, vamos combinar? Beijo grande, viu? Um beijo na Valrose aí também. A Inês Bela aqui com a gente também, um beijo. A Juliana Mendes dizendo, boa tarde, Flávia. Manda beijos para a minha galera. A Andréia Giovanna, o João Miguel, o Divino Rogério e o Ricardo. Estamos como sempre, ligadinho aqui no seu programa. Um abraço, um abraço para vocês também, Juliana. Um ótimo almoço, um bom apetite aí para vocês, tá? O Mauro Alexandre aqui com a gente, dizendo, boa tarde, Flávia. Estava aqui assistindo a reportagem sobre a distribuição de cestas básicas. E fiquei me perguntando, por que será que até hoje Rolândia não tem restaurantes populares para saciar a fome daqueles que mais necessitam de uma alimentação decente? Boa pergunta, Mauro. Boa pergunta. Eu me recordo que numa administração bem distante, lá bem distante mesmo, né? Nós tínhamos uma administração que tinha um café da manhã para os trabalhadores lá do terminal, lá na Vila Oliveira. Tinha um café da manhã que era servido para que os trabalhadores pudessem ir trabalhar já de barriguinha forrada. Mas, infelizmente, isso foi numa administração lá dos outros sonhos e depois extinguiu, né? Nós temos inúmeras cidades que fornecem mesmo alimentação de bandejão, né? Juntado aí com algumas instituições de caridade, porque isso pode ser feito em braço junto, né? A prefeitura não precisa assumir tudo sozinha, fazer tudo sozinha. Ela pode assumir de ser a responsável pela distribuição, por fazer aquilo lá. Mas ela pode receber doação, ela pode fazer parceria com várias instituições, né? Isso poderia ser feito. Mas daí, meu amigo, precisa a gente ter uma coisa chamada boa vontade. Das pessoas que ocupam cargos específicos na nossa cidade, terem a boa vontade de arregaçar as mangas e trabalhar, né? Esse que é o grande problema, o grande entrave, realmente, que eu vejo aí, hoje, na administração pública municipal. Mas é uma ideia fantástica, Mauro. Precisa ser colocada em prática, né? A gente vê uma situação, assim, que aquilo corta o coração da gente. A Jussara Oliveira aqui com a gente também. A Dulcinea, Dulcinea, um beijo pra você. A Neide Evangelista aqui com a gente também. A Elisabeth Donato dizendo beijos Neide, Flávia, Tiago e Xeron. Beijo também pra você, Beth. E ela, ela dizendo assim, equipe nota mil. Obrigada. Aliás, a Beth gravou um videozinho, né? Ela gravou um videozinho, porque a Prefeitura de Rolândia tá fazendo uma revitalização lá no Parquinho Central. A Prefeitura mandou algum maquinário pra lá ontem, já fez alguma parte do serviço. E hoje eles estão recebendo o apoio e a ajuda do pessoal lá da Missão Vida. Os homens que fazem tratamento no Missão Vida, né? Vieram até o Parquinho da Vila Oliveira para ajudar na reforma, né? E eu achei super legal. E a Beth fez um videozinho lá. Vamos lá, é com você. Boa tarde. Bem, Flávia, estou aqui falando do Parquinho da Vila Oliveira, que está tendo uma restauração, tá? Os voluntários aqui da Missão Vida estão aqui, voluntários, pra restaurar o nosso Parquinho da Vila Oliveira. Você sabe que eu venho pedindo faz tempo, né? A restauração do nosso parquinho, né? Então, agora, estão restaurando, tá? A Prefeitura doou os materiais, como assim o rapaz aqui me falou do Missão Vida. E eles vieram voluntariamente pra estar fazendo essa reforma no nosso parquinho. Assim que ficar pronto, eu voltarei aqui pra tirar a foto e mostrar as crianças já brincando com o nosso parquinho da Vila Oliveira restaurado. Tá bom? Beijo, abraço. Lindo, né? Obrigada, Beth. Beijo grande no seu coração. A Beth, ela mora lá perto, né? E já era uma reivindicação muito antiga daquela comunidade, a revitalização do Parquinho da Vila Oliveira. Na semana passada, nós fomos lá, fizemos uma matéria sobre o lixo acumulado que estava no parquinho. Primeiro, nós fizemos uma matéria sobre todos os parquinhos. Depois, nós voltamos e fizemos uma matéria exclusivamente com o Parquinho da Vila Oliveira, onde vários moradores reclamavam e reivindicavam que fosse feita uma melhoria naquele local. A prefeitura finalmente resolveu atender a comunidade e fazer uma revitalização ali no Parquinho da Vila Oliveira. Os materiais ficaram por conta da prefeitura, né? Eles cederam o maquinário, o que precisava pra ser feito. E os homens lá do Missão Vida vieram pra ajudar na mão de obra, pra fazer calçamento, pra fazer a limpeza, pra fazer o que precisasse fazer ali na revitalização. Então, eu quero mandar um beijo enorme a todos os voluntários lá do Missão Vida, a coordenação do Missão Vida. Recentemente, nós mostramos uma matéria também lá do Missão Vida, que é um projeto fantástico, que merece mesmo que a gente tire o chapéu, que merece que a gente ajude esse projeto sempre, né? E assim que ficar pronto, nós fazemos questão de conversar com o pessoal do Missão Vida, né? E falar sobre esse trabalho voluntário deles. Porque, gente, eles não ficaram lá tirando fatinha pra postar no Facebook, não. Eles arregaçaram as mangas e, ó, perna pra quem te quero. Trabalharam mesmo, trabalharam duro. Já estão desde ontem lá trabalhando. Todo o pessoal do Missão Vida trabalhando incansavelmente para a reforma do Parquinho da Vila Oliveira. Realmente, a gente tem que enaltecer quem faz pela comunidade e quem faz a diferença. Quem realmente pega no batente, né? E faz a coisa acontecer. Bom, obrigada, Beth, por filmar. A hora que terminar, você filma de novo pra mostrar aqui pra gente, tá? E nós fazemos questão também de fazer a matéria. Mas fica o nosso grande abraço a todos os voluntários do Missão Vida, né? E a Prefeitura fazendo o que é da obrigação dela, né, minha gente? Não faz mais do que obrigação. Aliás, nós temos vários outros parquinhos que podem começar a receber a mesma revitalização. E o pessoal da Prefeitura diz que logo começará em outros locais. Nós vamos tentar descobrir aí todos os locais e passaremos a informação de onde a Prefeitura pretende aí fazer a revitalização. Depois que terminar tudo isso, o que a gente queria pedir pra comunidade é que os empresários em torno do parquinho fizessem o mesmo que os empresários estão fazendo aqui no parquinho central. Eu sei que a responsabilidade é da Prefeitura. Quem tem que fazer manutenção, quem tem que fazer as coisas é a Prefeitura. A gente sabe disso. Mas eles não fazem. Ainda fizeram a reforma lá, doaram os materiais por um milagre. Então, mas não faz o serviço que precisa ser feito. Então, a gente, comunidade, a gente tem que zelar pelo local. Então, eu queria convocar, né, os empresários, os trabalhadores liberais. Nós temos alguns advogados que trabalham ali no entorno do parquinho da Vila Oliveira, para que eles abraçassem esse parquinho como se fosse padrinhos, né, padrinhos. Para que pudessem cuidar daquele local, transformar aquele local num lugar gostoso, que tá pra chegar o verão. A gente poder ir no final da tarde, poder ir num final de semana, levar os filhos pra brincar, tendo uma areia limpa, tendo água potável, tendo banheiro, né. A gente precisava ter tudo isso, né. Então, a gente pede encarecidamente que a comunidade ali no entorno participe também e ajude a cuidar, zelar do parquinho da Vila Oliveira. Eu tenho certeza que vai ser um trabalho belíssimo. Tá aí. E vamos conferir algumas oportunidades de emprego da nossa cidade e região. Em Rolândia, oportunidades para vendedor de publicidade, auxiliar de montagem de silos, costureira de estofados, eletricista, jardineiro, motorista de van, vigilante. Em Cambé, oportunidades para vendedora, instalador de alarmes, confeiteiro, auxiliar de escrituração fiscal. Em Arapongas, oportunidades para operação de laminação, mecânico de suspensão, vendedor, pracista e tapeceiro. E olha, nesse final de semana, mais especificamente nesse domingo, dia 25, tem a tradicional caminhada na trilha da Saracura. Vai ter início no quilômetro 10, tá. E o trajeto foi adaptado para cadeirantes, idosos, carrinhos de bebê. Todo mundo pode participar. Tá marcada a concentração para 8 horas da manhã, que haverá um cafezão da manhã compartilhado, né. Aí cada um leva um prato de salgado, um pão, um café, um leite, um chá. Cada um leva um pouquinho e faz uma grande mesa, uma mesa gostosa, uma mesa farta, para todo mundo tomar aquele cafezão da manhã e ir lá pelas 9 e meia, sair em rumo à trilha da Saracura, tá. É importante que as pessoas que queiram participar dessa trilha, levem água, passem repelente e protetor solar. Não esquecendo aí de um tradicional boné também, né. Vai estar um sol bastante gostoso, é um solzinho ainda de inverno, né. Não temos previsão de chuva, portanto um tempo super bacana. Neste domingo, 8 horas, ali no quilômetro 10, a concentração, tá. Em frente ao Porco do Tacho ali, tá. Todo mundo convidado a participar, né. Agradecendo aí as imagens cedidas. Essas imagens são de 2018, 17? 2018, né. Algumas imagens cedidas pela Cristina Peretti, outras pela Cássia Popolim, outras de outras pessoas, outros telespectadores, a gente agradece. Vai ser super legal, tá todo mundo convidado, tá. É a trilha da Saracura. Um beijo aí pro Daniel e pra Dora, que são os grandes incentivadores dessa caminhada todos os anos. Eles já estão na quarta edição, quarto ano já fazendo essa caminhada. Delícia, né. Boa tarde, Flávia. Sou a Jéssica. Preciso de uma pia e um armário de cozinha. O telefone é 98402-8829. Olá, Flávia. Sou a Dalila. Vendo uma sanfona média. O valor é combinar. Atenção a quem quiser comprar uma sanfona média. O telefone é 99928-8675. 99928-8675. Oi, Flávia. Meu nome é Cauane. Manda um beijo pra mim. Cauane. Beijo pra você. Muito obrigada, viu. A Sônia do Jardim Itália está ligadinha no nosso programa. Sônia, um beijo grande pra você e pra sua família aí também, aí no Jardim Itália. Boa tarde, Flávia. Hoje é aniversário da minha irmã, Margarete. Margarete Serafim. Muitos anos de vida. Que Deus abençoe sempre. Beijos e amo você. Ela disse aqui, olha que legal. Margarete, beijo grande no seu coração. Ah, é a Bete que passou aqui, olha pra gente. Põe a foto dela. Tá junto com a Bete aqui. É a Margarete, irmãzona Margarete. Beijo grande pra você. Tudo de bom, viu. Que Deus ilumine e te proteja sempre. Conceda muitos e muitos anos de vida, tá. Achou? A última foto lá. Vamos lá. Vamos mostrar essa lindona dessa Margarete aqui. Comemorando aniversário. Ah, que delícia, hein. Tá aí a Bete junto com a Margarete. Um beijo grande pras duas, viu. Olá, Flávia. Sou a Glaucia. Moro no Jardim Bela Vista, em Arapongas. Tenho três crianças de um ano e meio e três anos. E uma menina de sete anos. Estou desempregada. Fui no CRAS pedir ajuda. Marcaram pro dia 11 de setembro. Meu Deus do céu. Dia 11 de setembro. Nossa, até lá já é outra vida, né. E me falaram que posso pegar a cesta básica de dois em dois meses. Então, quem puder doar leite, fraldas, roupa para as crianças e cama, roupa de cama, né. As crianças estão dormindo no chão. Sou separada do marido, estou desempregada. E quem puder me ajudar, eu agradeço. Eu vou passar o telefone dela. É o 996-940-246. 996-940-246. Olha, eu acho que você deveria, Glaucia, ir lá no CRAS e conversar mais de tete. Explicar a situação, como é que você está, que não dá para pegar a cesta a cada dois meses, não. Você vai ter que pegar a cesta todo mês mesmo, né, minha amiga. Senão, não vai ter condições, não. A Amare, que é a Associação de Mães Especiais aqui da cidade de Rolândia. Aliás, um grande beijo enorme para cada uma delas. Estão convidando a todas as famílias para estar no próximo sábado, dia 24, a partir das duas horas, no Parque Central, onde estarão fazendo uma ação especial da Amare. Eles estarão dando a oportunidade à sociedade de passar uma tarde junto com as famílias. Convide seus familiares e vem com a gente nessa ação. Eles vão compartilhar de um delicioso lanche. Então, quem puder levar algo para partilhar, pode ficar à vontade. Pode levar brinquedos, bolas, cordas, enfim. Será um dia de interagir com outras famílias. Deus abençoe a todos e nos encontramos lá. Portanto, um... Ai, que projeto mais lindo. Chegou a me arrepiar aqui, viu? Portanto, esse projeto da Amare convida todas as famílias a estarem junto com todas as famílias da Amare, que são as mães especiais, que têm seus filhos especiais, para interagir e fazer uma inclusão social, uma coisa maravilhosa, uma integração, né? Que lindo, hein? Adorei. É nesse sábado, dia 24, às duas horas, a partir das duas horas, aqui no Parquinho Central, tá? Oi, Flávia. Boa tarde. Ontem foi aniversário do meu pai, Walter Dalla Torre. É, eu vi no Face, dei até parabéns pra ele. São 89 anos, graças a Deus. Nosso exemplo de tudo. E sabe quem for dar um abraço nele? O nosso tão querido Padre José. Gostaria que mandasse um abraço para os dois. Olha só que bonitinhos. Realmente, hein? Dois carequinhos. Ai, que lindo, fofos. Padre Zé, um beijo grande no seu coração, seu Walter. O senhor é querido demais, viu? Beijo nesse coraçãozão de ouro que o senhor tem. Parabéns, felicidades, tudo de bom. Muitos anos de vida. Que presentão de visita, hein? Delícia, seu Walter. Beijo grande pra toda a família querida, viu? Beijo, beijo, beijo. É, vamos lá. Boa tarde, Flávia. Sou a Darcy. Aqui no Padre Ângelo, você poderia passar pra mim esse aviso que só tem treino de futebol para crianças na quinta-feira de manhã, às 9 horas e à tarde, às 2 horas. No domingo, às 9 horas da manhã. É, ô Darcy, eu passo sim com o maior carinho, tá? Atenção, treino de futebol para crianças, recadinho do Darcy, tá? É, vai ter treino de futebol na quinta-feira de manhã, às 9 horas e à tarde, na quinta-feira, às 2 horas da tarde. No domingo, às 9 horas da manhã também, tá? Um abraço aí pro Darcy. Vamos ver se a gente faz outra matéria, viu, Darcy? Vamos lá. Olha, nós temos, é, algumas latas de suplemento para doar. Uma mãe entrou em contato aqui com a gente, ela tem uns suplementos pra doar e ela tem também alguns medicamentos. Um medicamento, eu vou pedir pra que ela entregue no posto de saúde mais próximo, porque como é medicamento controlado e não pode ser vendido sem prescrição médica, eu vou pedir pra ela entregar esse medicamento no posto de saúde, tá? Eu até pode mostrar qual medicamento que é, mas eu vou pedir pra ela mandar lá no posto de saúde, porque esse medicamento é de receita controlada, tá? E quem quiser pegar os suplementos, o telefone dela é 9978-5698, 9978-5698, tá aí. Olha, tem a foto de um cachorrinho, vamos lá, tem acho que um texto, um áudio aqui, vamos ver. Oi, Flávio. Oi. Tudo bem? É, deixa eu, queria pedir um favor, se você poderia anunciar pra mim um cachorro de uma amiga minha, ela chamando a Lúcia, é, que desapareceu ali do 9 e 4, tá? Ele sempre, ele dá uma escapadinha, dá uma voltinha por ali, mas logo ele dá pra casa. Dessa vez, ele não voltou. Vamos lá. Uns 4 a 5 dias ou mais, ele não voltou pra casa, nós já compartilhou no Facebook, em grupos, né, colocamos a foto dele, né, eu acho que alguém catou dessa vez e não quer devolver. E essa amiga minha, ela tem depressão, sabe, ela não tá dormindo de noite, ela tá desesperada, o nome dele é Thor, então eu gostaria que quem pegou ele por ali, faça o favor, devolva pra ela, porque ela tá desesperada atrás dele. Beleza, a gente passa assim. Falaram que viram ele ali na vila, ela já foi lá ver, não caçou pra tudo que é banda ali, nada. Se alguém tiver com ele, devolva, porque ele tem um dono, né, e ele, ela tem ele desde novinho. Tá. Então, a gente tem amor, né, nono, nas criações. Tá certo, olha, quem viu esse animalzinho, pode ligar para 9626-5867, 9626-5867. Vamos tentar encontrar o Thor e assim poder devolvê-lo para a família, tá? Tem mais um minutinho? Boa tarde, meu nome é Ingrid Mortari, estou vendendo um apartamento no residencial Araucária com lavanderia separada. E visão para a rua, o valor é negociável, eu aceito o terreno como parte do pagamento. O telefone é 99992-8871, 99992-8871. Olá, Flávia, sou o João Batista Cogorini, moro na Vila Brasil, em Arapongas, não perca o seu programa. Ô, João, muito obrigada, viu? Cada vez mais os araponguenses estão acompanhando a nossa programação e, por isso, a gente tem mantido contato com várias pessoas aí da cidade de Arapongas para trazer informações daí também e vocês poderem assistir muito mais o nosso programa. Muito obrigada, viu? Beijo grande a todos vocês. E olha, teve um engavetamento ali entre Cambé e Londrina, né, de Cambé sentido Londrina, em frente ao antigo macro, né, o trânsito estava bastante lento, foi um engavetamento, são quatro veículos que se envolveram nesse acidente, né, então se você estiver indo para a cidade de Londrina, tenta desviar desse trecho, né, apesar de que é rapidinho eles conseguem liberar a rodovia, talvez esteja um pouquinho mais lento, né, se você não se incomodar de repente esperar um pouquinho, tá? E olha só, gente, um recadinho super importante antes da gente terminar, todos os adultos com menos de 50 anos precisam atualizar a vacina contra o sarampo, atenção, todos os adultos de 50 anos para baixo tem que atualizar a carteirinha de vacinação, tá? Nós fizemos inclusive uma matéria com a Silvana Larraio e ela passou para a gente já todas as informações dizendo lá que tem que procurar, então até o dia 31 de agosto tem a campanha de vacinação contra o sarampo, é importantíssimo que todos os adultos tomem a vacina, 50 anos para baixo, se você tem 49, meu amigo, corre e toma a vacina porque ano que vem você não vai poder tomar mais não, é. Paz, luz, seu caminho, sempre muito amor no seu coração, a gente volta no Diário 27, até lá. Música Música As hepatites virais, B e C, são doenças sem sintomas e silenciosas. É, mas a gente está aqui para falar para todo mundo ouvir. Vá a uma unidade básica de saúde e faça o teste para o diagnóstico. É de graça. A hepatite B tem vacina segura para a prevenção da doença. Então, vacine-se. Já a hepatite C tem tratamento e leva a cura em mais de 95% dos casos. Hepatite B e C. Uma ameaça que chega em silêncio. Prefeitura de São Paulo. National Gallery, a Galeria Nacional dos Estados Unidos. A proposta é ambiciosa. Ter a mais completa e significativa coleção de arte do mundo.